Um estudo da OpenSignal analisou as principais empresas de internet móvel no Brasil. Claro, Tim, Oi e Vivo foram as marcas que participaram da pesquisa. Segundo o estudo, os clientes da Claro receberam a velocidade mais rápida, tanto de download como de upload, com 27 e 7 megabits por segundo, respectivamente. Além disso, a Tim se destacou na disponibilidade do 4G, com conexão em 85,7% do tempo. A Oi e a Vivo se destacaram negativamente, já que não ganharam nenhuma categoria. Além da velocidade e da disponibilidade, foram analisados a latência e a cobertura 4G. A Claro venceu também nas categorias de experiência em vídeo e serviço de voz. A Tim também ganhou na experiência de latência e na cobertura 4G. O levantamento levou em conta as 36 maiores cidades do Brasil. Florianópolis se destacou com a velocidade da internet. Na capital catarinense, a velocidade média de upload foi de 12,7 megabits por segundo. A maior do país.